Na próxima semana, a presidenta Dilma Rousseff participa em Quito, no Equador, da quarta cúpula da comunidade de estados latino-americanos e caribenhos, a CELAC. Ao vivo do Palácio do Planalto, o repórter Ricardo Carandina tem mais informações. Boa noite, Carandina. Olá, Renata. Muito boa noite a você e a todos. A CELAC é um organismo que reúne os 33 países da região, América Latina e Caribe, e que discute temas de interesse comum, como cooperação para o desenvolvimento e também a tomada de posição política consensual sobre assuntos de interesse mundial. A comunidade, que foi criada em 2010 no México, também se tornou um instrumento que facilita o diálogo de América Latina e Caribe com o resto do mundo. Hoje, o organismo tem instrumentos de troca de informações com comunidade europeia, Rússia, Índia e China, por exemplo. As reuniões desta quarta cúpula da CELAC em Quito, no Equador, começam no próximo sábado, quando representantes dos governos dão início às discussões a respeito de declarações que podem ser assinadas por chefes de Estado e de governo durante a cúpula da CELAC. Na terça-feira, vai haver uma reunião de ministros de Relações Exteriores e a presidenta Dilma Rousseff participa na quarta-feira da reunião de chefes de Estado e de governo durante a cúpula da CELAC. Hoje, o embaixador Paulo Estivaletti de Mesquita falou sobre a importância da CELAC para a região. Historicamente, o diálogo entre os países no hemisfério era feito sob a égide de um lado, ou sob a iniciativa dos Estados Unidos, basicamente, que é o que levou à criação da OEA. A OEA continua tendo valor e importância para nós. Os Estados Unidos, claro, são um país que é um parceiro importante de todos os países da região. Mas é fundamental que haja, entre os países da América do Sul, da América Central, o México e o Caribe, um foro de discussão no qual eles possam avançar pautas comuns. Todos eles enfrentam o desafio do desenvolvimento. Existe uma série de questões culturais e políticas, questões de gênero, de liberdade, de democracia, que são mais bem discutidas ou que têm mais campo para avançar entre os países da região. E nós valorizamos esse espaço por esse motivo. Na terça-feira, em Quito, antes da cúpula da CELAC, a presidenta Dilma Rousseff participa de uma reunião de trabalho com o presidente do Equador, Rafael Correia. Renata. Obrigada pelas informações, Carandina. Boa noite.